Olá, meu nome é Dantres Silva e eu sou responsável pela área de marketing da Unique Academy. E eu venho através desse vídeo, em formato de nota, comunicar o nosso posicionamento referente a algumas notícias, obviamente falsas, que saíram através de canais de mídia, de jornais, sites, blogs e algumas páginas no YouTube, Instagram e Facebook. A Unique Academy é uma plataforma de educação financeira, vendendo conteúdo educativo nas seguintes áreas. Marketing de rede, finanças pessoais, mercado financeiro, forex e criptomoedas. Os pacotes educacionais que são produzidos são dirigidos a pessoas que pretendem se iniciar no mundo das finanças e conhecimentos nos diversos mercados. É uma moderna plataforma digital, o cliente monta o seu perfil, o seu escritório virtual e passa a acessar os conteúdos, que incluem artigos, aulas livres, informações setoriais, indicadores didáticos, dicas e diversos outros. Cada pacote tem duração pré-determinada, de acordo com aquele que você escolher. No início de agosto, a plataforma digital precisou passar por um processo de modernização e melhoria dos seus serviços prestados. E isso ocasionou uma interrupção temporária no recebimento de novas vendas e no pagamento de remunerações aos seus associados. Nessa ocasião, surgiram diversos boatos de que a Unique estaria prestes a desabar. Obviamente, isso se trata de uma mentira. A plataforma voltou a operar integrada com um novo sistema, mais moderno, fácil, rápido de se utilizar e intuitivo. E clientes e associados poderão voltar a acessar normalmente os seus perfis. Neste período de interrupção temporária, os poucos clientes que solicitaram cancelamento de seu contrato estão com seus direitos garantidos por um processo automático de cancelamento. Enquanto a maioria segue acessando seus cursos e conteúdos desenvolvidos pela plataforma e ainda novos clientes continuam aderindo ao projeto educacional da Unique Care. Através desse vídeo, nós queremos, como empresa, comunicar a todos que os nossos trabalhos e o nosso serviço prestado aos nossos clientes continuem funcionando da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos por terem assistido a esse vídeo.